Tô aqui em Tóquio, no Japão. E sim, talvez esse seja o melhor destino de compras que nós já visitamos. Ok, vamos lá! Olá pessoal, tudo bem com você? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Estamos aqui em mais um vídeo de Belo No Tour pelo Japão, dessa vez estamos em Tóquio. E hoje nós viemos fazer um passeio, que eu pensava que seria só um passeio, na verdade, em Gotemba. No Outlet de Gotemba, que é aquele que dá de frente pro Monte Fuji, que tem fotos lindíssimas. E que eu pesquisei muito antes de vir, e vi muita gente falando que não valia a pena. E até o final desse vídeo eu vou te mostrar se vale a pena ou não pra você tirar suas próprias conclusões, baseado nas nossas compras. Nós já pegamos 15 informações, agora nós fomos na plataforma cá em cima, com esse nome. E aí ele mandou seguir direto, toda vida, até subir ali em cima, pra poder pegar o ônibus. Só que, gente, é muito ruim de andar aqui, é muito perigoso. Olha como é estreitinho. Puxa, medo de cair lá no buraco? Olha lá, acho que nós vamos subir ali naquela escada rolante ali, ó. Deixa eu ver o que tá escrito. Chama Expressway Bus. Só pode ser pra cima. Agora não pega. Agora não pega, pode colocar. Esperar a caixão. Pode vir. Saiu do terminal, nós já temos em Shijuku, sabia? Aí tem aqui, ó, Expressway Bus Terminal. E já tem uma placa, quarto andar. Mas é muito ruim de placa, né, linda? Muito ruim de placa. Quando a gente resolveu vir, tinha um site que comprava online os tickets. Mas eu fiquei com medo de comprar, e a gente perdeu o horário, etc. Não conseguia achar o lugar, e eu não comprei. Aí a gente chegou aqui, nós estamos na Shijuku Station, né? A gente saiu do trem e veio pra estação de ônibus. E tava esgotado, no horário de 9h35. Aí a gente encontrou outro, a moça encontrou outro às 10h05. E aí da volta, ela falou que só tem às 16h. Mas eu acho que tem outras linhas que fazem isso também. Aí agora nós vamos aqui no setor de informação pra procurar. Então talvez comprar online seja a melhor decisão. Não conseguimos a volta. Mas online eu já vi que tem outros ônibus e tem trem também que vem mais tarde. Até porque, né, as pessoas que trabalham lá precisam vir embora. Agora a gente já tá quase embalicando. Tem a filinha ali pra irmos. Acho que é uma hora ou uma hora e meia até lá. Entrando no ônibus, você pode pegar também, ó, o mapinha. Bem bom esse mapa aqui dentro, olha. Dá pra ver todas as lojas com o nome. É bem grande o outlet, tá vendo? Ele tem a área externa e a interna. E ele ainda dá um livrinho de descontos. Mas não são todas as marcas que tem desconto, não. Aí ela vem escrita as que tem e o que que tem de desconto, tá vendo? Por exemplo, deixa eu ver uma aqui. Conhecida, Gap, ó. 5% em compras acima de 5.500 ienes. Aí eu vi, ó, Samsonite. 5% em compras com preço fixo de 20% a 30% off. Tá vendo, ó. Nike, 5% off em compras acima de 5.500. E aí você leva esse aqui também. Acabamos de chegar. Foram 2 horas de ônibus. E aí a gente aproveitou e já passou no setor de informação pra já ver como que a gente volta, né, pra casa depois. Depois eu explico pra vocês. Mas dentro do ônibus eles deram aquele mapinha e o ônibus para naquela parte West Side, que é onde tem a loja da Prada, Gucci, etc. O que a gente parou foi esse. E aí a gente decidiu começar pela West Side. Depois passar pra Ash Side, que é outro pedaço. E aí terminar em Hill Side, que é onde tem... Onde tem... Tá vendo? Você passa por uma pontezinha aqui, ó, pra ir pra Hill Side. São sempre pontinhas que ligam. Pontezinhas que ligam. E aí você passa por essa ponte. E aí Hill Side é onde tem o... A vista do Monte Fuji. Pra você tirar foto, etc. Que é bem bonito. Naquela ponte ali mesmo tem uma vista bonita. É bem bonitinho. É bom que tem sombra em todos os lados, ó. Mas aí tem Búrbara aqui, Tag, Loeve, tem Fendi, Balenciaga, Gucci lá na frente. Tá vendo? As maiores marcas elas ficam todas concentradas aqui. Aí ali tem Chloe ali, a Gucci lá no fundo. A Prada é logo na esquina. Ali da frente tem Valentina também. A gente vai começar por aqui. Dificilmente eles deixam filmar dentro de alguma loja. Mas eu acabei de gastar muitos reais aqui. Então acho que aqui na Gucci não vai ter problema. Tem muita, muita opção. Tá mais barato do que os Estados Unidos. Eu já tomei pelo menos uns 2, 3 xingos. De gente falando que não pode filmar aqui. Porque eu estava tentando filmar pra vocês. Então por favor valorizem esse vídeo. Já deixe sua curtida, seu comentário. Pra valer a pena os esporros que eu tomei. Já estamos aqui com sacolinhas da Gucci. A Yves Saint Laurent tava compensando muito. Mas não tinha um modelo que eu queria de bolsa. Tava saindo um terço do preço do Brasil. Por exemplo, uma bolsa do Brasil que custa 16 mil. Aqui tava 6. Uma bolsa que custa 25 mil. Aqui tava saindo 7. 8. Perdão, 8. Na Gucci também tava compensando bastante. Uma bolsa que sairia geralmente 22 mil. Saiu por volta de 7 e pouquinho. Sapato compensou demais. E eles tem muitas numerações. Eu acho que é porque o pé delas é muito pequeno. Então as numerações brasileiras e do resto do mundo. Acaba sobrando, né? O pessoal tem bastante tamanho. Masculino não tem tanta coisa. Porque eu tenho a impressão que a moda masculina aqui é muito diferente da feminina. A gente acaba gostando das mesmas coisas. Ainda mais que agora tá super em alta, né? A forma como elas se vestem, né? Que elas se vestem. Que o povo chama de dorama, etc. Enfim, como elas se vestem. Então tá valendo muito a pena. Não tô conseguindo filmar. Mas eu vou mostrar as lojas por fora pra vocês aqui. E vou dando feedback do que eu acho que tá valendo a pena ou não. E não tinha nenhuma campanha específica a mais. Igual tem gente que fala, ah, tal data compensa mais. Não, hoje não tem nenhuma campanha específica valendo aqui. E lá dentro dessas lojas não tinha nenhuma promoção a mais. Era só promoção de outlet mesmo. Mas valeu muito a pena. Tava mais barato do que nos Estados Unidos. E mais barato também do que na Europa. E em Londres também, da última vez que a gente comprou. Ó, viemos almoçar no Shake Shack. Que fica do lado da Gucci. Não tivemos outra opção. A gente não gosta muito. Foi a refeição mais cara que nós já fizemos até agora. Olha o preço. 3.400 ienes. Que dá... 70... 90 reais? Mais de 90 reais, eu acho. Dá mais de 90 reais. É quase 100 reais. Foi a mais cara que nós fizemos até agora. Todas as refeições que a gente fez não deu 3 mil. E a gente comeu super bem. Pegamos dois sanduichinhos só. Uma batata e uma coca. Esse Shake Shack é caríssimo. A gente não gosta. Mas enfim. É o que tinha. E aí E aí E aí E aí E aí Nas compras não fui eu Masculina aqui, lindinho Falei que não tava compensando tanta moda Mas ele já achou um monte de coisa Comprou um monte de sapato Olha aqui como que é lindo Aqui nós estamos passando da West Zone Para a outra zone Sem ser a High Hills Entenderam Agora nós estamos procurando um monte de Fuji Porque tem um lado aqui Que tem um monte de Fuji que dá pra ver Ele que fica bem lindo Mas eu acho que não é pra cá, é lá no outro lado mesmo Nossa, está só uma ponte E aí eu tô A gente vai escurecer, a gente tem que achar um monte de Fuji logo Vamos procurar, eu já ia sacar meu mapa aqui na hora que eu olho pra frente Vocês estão vendo isso aqui? Isto é um monte de Fuji na minha cara Agora nós estamos na Nike Está escrito que tem mais 20% de desconto Exceto em alguns produtos Mas eu não consegui entender muito bem Quais que não estão Aí seria só direto no caixa Mas olha os preços Esse aqui está barato R$4,999 vai dar quantos reais? R$5.000 vai dar R$185 Esse aí dá menos É não, R$10.000 é R$340 R$175 Aqui eu não sei se já está com tax free, né? Olha lá, aquele ali também Está com preço interessante Olha, esses aqui estão mais caros Ali no fundo tem mais 20% Nossas compras até agora Gucci valeu super a pena A Nike estava muito boa Quando eu tentei mostrar pra vocês um pouco Ainda teve um desconto O que estava com a caixa aberta Depois o rapaz me explicou O que estava com a caixa aberta E tinha 20% de desconto Por exemplo, esse aqui Era pra ter saído quase R$1.600 Saiu por R$9.300 Alguma coisa E esses aqui que eram Dez e pouquinho Ou de onze e pouquinho Tinha um desconto de aniversário Meu marido está fazendo aniversário esse mês Então tinha mais 15% de desconto Então valeu bem a pena Tem que ficar atento, tá? Na Boss Lindinho também comprou Tinha mais 10% do livrinho Mais 30% do produto Do lado do Outlet Valeu muito a pena A Prada também valeu a pena Esse aqui estava com special price Mas na Prada estava quase tudo mais caro Sabe? O preço não é tão interessante Mas tinha umas peças com desconto Ele conseguiu pegar Gucci também estava bom Moncler também tinha algumas peças Mesmo estilo da Prada Era bem cara E aí tinha algumas peças Que estavam com preço compensando Eu já imaginava Que o Outlet ia ser bom Porque a moeda é desvalorizada E as compras valeram muito a pena Nas lojas normais mesmo Em Tóquio, sabe? Então assim, valeu a pena A Daiso valeu muito a pena Teve outra loja Aquela Gucci vale muito a pena A Zara vale a pena também É quase a mesma coisa do Brasil Mas um pouco mais barato H&M, enfim Mas o Outlet surpreendeu Eu acho que está entre Um dos melhores Outlets Que a gente já foi Em questão de opção O preço é muito bom Por causa da desvalorização O Tax Free Esse negócio de Tax Free Já se é direto no caixa Porque quem já foi para a Europa Sabe como que é, né? Que você tem que pegar as notas Depois no aeroporto Ou em algum outro lugar Você vai lá e pega o dinheiro de volta E aí em dólar, etc A moeda desvaloriza Mas aqui valeu muito a pena Você chega no caixa Ele já dá um desconto do Tax Free E já sai muito mais barato Porque é muito mais prático, né? E acaba saindo com muito mais desconto E acumula um desconto em cima do outro E eles têm muito mais variedade Do que em outros Outlets Eu achei Por exemplo, a Gucci tinha muita coisa E o Soloran tinha coisa demais de Outlet É... Muita peça A Boss tinha muita peça também Só que nem tudo estava com preço muito bom Enfim, estava valendo bem a pena A Nike estava recheada Nos Estados Unidos A última vez que eu fui A gente foi ano passado Final do ano Eu tive que comprar um tênis de academia Porque eu queria um tênis de academia E não tinha E aí mesmo assim eu paguei tipo R$130,00 no tênis É... Porque era o que tinha lá Para poder comprar Só tinha tênis básico e tênis de academia Agora eu comprei Dunk Low, Dunk High Tinha Jordan E não trouxe Porque, né? Não tenho 500 peças Mas estava valendo muito a pena Estamos andando aqui do nada Pou Presta atenção Nesse pôr do sol Com o Monte Fuji Gente, que isso Sol está se pondo Começando a esfriar Nós estamos no finalzinho de maio E ainda não esquentou Ainda está um pouco frio Durante o dia está até quente Mas aqui, está vendo? Solta de short e blusa Só que agora começou a dar um ventinho Está começando a ventar Mas agora vocês podem me dizer Se vale a pena ou não Presta atenção Na quantidade de sacola Que nós estamos carregando Eu acho que nem... Olha o Monte Fuji, gente Olha que vista Mais maravilhosa Eu acho que nem na Europa A gente carregou Tanta sacola assim De compras Realmente valeu muito a pena E agora Para poder ir embora A gente vai pegar o Free Shuttle Que é o ônibus deles Que deixa na estação E da estação A gente vai pegar outro ônibus Porque ele sai às 19h45 E também às 20h15 Que é o horário que fecha Aqui o Outlete O Outlete fecha às 20h Os que saem direto daqui Do Outlete Os últimos horários São 4h30 e 5h30 Só que já estava Saudado Já tinha terminado E agora também Já passou do horário Agora já são 6h da tarde 6h e pouquinho Então Nós já estamos indo embora Cansados Com os braços até doce Gastei todos os ienes Que eu tinha Que eu não tinha Gastei até cartão de crédito Mas acabou que Mesmo no cartão de crédito A cotação com o IOF Valeu super a pena Então assim A moeda realmente é desvalorizada E eu acho que realmente Vale a pena Então este foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Depois vocês me contam Se vocês já vieram por aqui Se vocês estão planejando Vir nessa viagem E se você gosta de vídeos como esse Não deixa de se inscrever E ativar o sininho Para você não perder o próximo Beijo Até mais